Já vamos começar essa publicação trazendo essa notícia aqui que diz o seguinte A PF indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é suspeito de corrupção sendo essa a de desviar emendas parlamentares para a cidade maranhense onde a irmã dele é prefeita e organização criminosa também Agora uma nova crise, o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações filiado à União Brasil, foi indiciado pela Polícia Federal segundo informação confirmada aqui ao Fábio Amato e a mim por integrantes da corporação, perdão, por diversos crimes O que eu estava aqui inclusive era vendo os artigos do Código Penal que o ministro foi enquadrado, a organização criminosa, fraude em licitação corrupção passiva ou ativa, uma série de apontamentos foram pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos do Código Penal da Lei de Licitações que foram infringidos ou que são apontados pela Polícia Federal como motivação para o indiciamento do ministro Juscelino Filho Vamos tentar entender um pouquinho essa história, não sei se a gente vai ter o Valdo para comentar se ele está aí no momento ocupado, mas para a gente entender um pouco o que acontece existe um órgão no governo federal, uma autarquia chamada Codevasf é um órgão que basicamente serve para fazer obra de asfalto o que aconteceu? quando o Congresso criou o orçamento secreto, lá no governo ainda Bolsonaro a Codevasf se tornou um verdadeiro pote de ouro para a destinação de emenda porque é um órgão que vai direto na ponta o orçamento secreto fazia com que você tivesse essas obras sem que ninguém pudesse fiscalizar muito claramente esse é o problema desse instrumento que ninguém, nem o Supremo, nem o governo Lula conseguiu derrubar por completo no caso do ministro das comunicações, uma série de reportagens do jornal Folha de São Paulo e do jornal Estado de São Paulo apontou a indicação de emendas para o município que tinha parentes dele como ordenadores dessas despesas e agora a Polícia Federal aponta que sim, houve no mínimo crime de corrupção passiva organização criminosa, fraude na destinação de recursos públicos ao menos, neste momento, são pelo menos oito artigos dos códigos penal da lei de licitação que foram, lei de licitações, perdão que foram citados no indiciamento, segundo me confirmou agora uma fonte e como se não bastasse, a assessoria do ministro ainda atacou a investigação direcionada a ele vale ressaltar que o Juscelino Filho é membro do União Brasil mesmo partido que o Sérgio Muro basicamente, a assessoria do ministro reage atacando a investigação abro aspas a investigação que deveria ser um instrumento para descobrir a verdade parece ter se desviado do seu propósito original concentrou-se em criar uma narrativa de culpa perante a opinião pública com vazamentos seletivos, sem considerar os fatos objetivos o indiciamento é uma ação política e previsível diz o ministro Juscelino Filho que parte de uma apuração que distorceu premissas ignorou fatos e não ouviu a defesa no escopo, ou seja, no andamento do inquérito nada há, absolutamente nada a envolver minha atuação no Ministério das Comunicações isso aqui é um ponto importante porque a suspeita é de quando ele atuava como deputado ministro é do União Brasil pautada sempre pela transparência pela ética e pela defesa do interesse público por que ele fala disso? para dizer que no cargo com relação ao cargo que ele ocupa no governo Lula não tem uma linha no inquérito segundo ele trata-se, segue a nota de um inquérito que devassou minha vida e a dos meus familiares sem encontrar nada a investigação revira fatos antigos de novo, volto a pontuar que não tem a ver com o Ministério das Comunicações e que sequer são de minha responsabilidade enquanto parlamentar de novo, a suspeita é de ele indicar uma emenda familiares também estariam envolvidos emenda aqui é para a Codevasf que virou uma menina dos olhos do orçamento secreto de emendas do orçamento secreto e elas teriam sido desviadas ele segue no exercício do cargo como deputado federal apenas indiquem emendas para custear obras a licitação, realização e fiscalização dessas obras são de responsabilidade do Poder Executivo e de outros órgãos competentes ali, aqui cai tem uma contradição porque ele diz que não foi ouvido mas ele prestou depoimento olha o que ele disse durante meu depoimento o delegado não fez questionamentos relevantes o encerrou abruptamente após 15 minutos sem dar espaço para esclareçamentos ou aprofundamentos para finalizar ele diz que a justiça é a única instância competente para julgar e que confia confia, perdão plenamente na imparcialidade do poder judiciário o caso está no Supremo, Leilani Lino Filho não foi cota pessoal do presidente não foi uma escolha de Lula foi uma indicação do União Brasil então o partido está extremamente ligado a essa indicação e a época um ano e meio atrás foi altamente criticada essa escolha porque era um deputado era um parlamentar que fazia parte da base bolsonarista que votou pelo impeachment da Dilma que apoiou a prisão do Lula então ele tinha vários atributos negativos que foram admitidos exatamente não é do setor aliás até aqui nem sabemos exatamente sobre desempenho não tem nem grande visibilidade do ponto de vista dessa que também é uma área estratégica então acho que é mais oportunidade do que crise de chamar a União Brasil para uma conversa e uma conversa até mais ampla do que propriamente a indicação de um novo ministro mas sobre inclusive o nível muito baixo de adesão do partido que tem três ministérios nas votações de interesse do governo então acho que acho que é um bom momento para uma DR mas aquelas bem profundas aproveitando que hoje é dia dos namorados já chama para essa DR e rever a relação como já falamos recentemente o deputado Gustavo Gaia ele proferiu comentários sujos comparando os nordestinos a galinhas que recebiam migalhas e essa declaração ocorreu em um evento lá na Bahia como que eles conseguiram colocar essa população maravilhosa nesse calabouço ideológico é só olhar para o IDEB da Bahia é só olhar para o IDEB do Nordeste o nível de analfabetização daqui do Maranhão dos países dos estados do Nordeste eles estão fazendo com o Nordeste o que Stalin fez com a galinha e a gente tenta falar para as pessoas elas veem não, não é ele me dá a cesta básica ele me deu 300 reais o governo me deu 300, não estão dando migalhas para uma população cada vez mais depenada como você resgata a população e o comentário sem noção dele claramente não seria deixado de lado e o deputado Túlio Gadelha entrou com o pedido de cassação do deputado bolsonarista após a sua associação vergonhosa contra o Nordeste segundo Gadelha Gaia teria quebrado o decoro parlamentar ele disse o seguinte abre aspas essa intolerância e ódio não condizem com a postura de um parlamentar que mais uma vez ataca um povo trabalhador essencial para a independência do Brasil e manutenção da democracia ações assim não podem ser toleradas pelo Congresso Nacional fecha aspas e ainda nas suas redes sociais ele afirmou que o Gustavo Gaia cometeu os crimes de xenofobia e intolerância abre aspas novamente essas condutas não podem ser relacionadas a um congressista esperamos bom senso na avaliação do caso fecha aspas bom pessoal então é isso eu fico por aqui não se esqueçam de deixar a opinião de vocês acerca dos assuntos abordados aqui no vídeo tá bom principalmente esse relacionado ao Gustavo Gaia e qual é a opinião de vocês o que vocês acham da atitude do Túlio Gadelha ele tá certo eu fico por aqui um grande abraço e fui e fui e fui